Esse é um instrumento da Moresc, da marca do modelo M12. É um instrumento muito bom, já experimentei ele. É um instrumento que está longe das marcas aqui do Brasil, das marcas básicas. É um instrumento que bate de frente com muitas marcas aqui, que temos as grandes marcas aqui. É um instrumento que vale muito a pena. Eu comprei na loja Moresc, na Aliexpress. Foram 14 dias até a chegada. E é um instrumento que vale a pena. A caixa é básica. Vem bastante coisa interessante no instrumento. Vem a chavinha para você fazer a manutenção. As palhetas que veio, veio as palhetas da Ruche. Veio 10 palhetas, gostei demais também das palhetas. E futuramente aí estarei comprando mais coisas aí da loja Moresc e também da marca. Agradeço o atendimento de vocês aí. O vendedor foi super gentil, honesto e fez o envio aí muito bem, rápido. E agradeço aí a loja.